O NTV News está chegando. Polícia prende suspeito de furto em relogioaria no centro de Patos de Minas. Insegurança no terminal rodoviário gera preocupação e reclamações. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Motociclista sofre fratura exposta em acidente de trânsito na Avenida Marabar. Após acidente envolvendo quatro veículos, a Alcovaza de carreta tanque BR-365 é interditada devido ao risco de explosão. Polícia Civil investiga participação de ter sido envolvido em tentativa de homicídio em Patos de Minas. A celebração de abertura do ano jubilar na Diocese de Patos de Minas. Alunos dos cursos do Promão 5.0 recebem materiais. Os riscos e cuidados com as contaminações associadas aos alagamentos. As mudanças no fluxo de atendimento cardiológico em Patos de Minas. A importância das avaliações da perda de memória. Esquecimentos podem acontecer em qualquer idade. Prefeito diz que Copaz irá investir 68 milhões na substituição de redes de amianto em Patos de Minas. E acusados de homicídio e sequestro são levados a julgamento. Agora no NTV News. As ocorrências de acidentes de trânsito em Patos de Minas não param. Na manhã desta quarta-feira, um motociclista sofreu ferimentos graves em uma das pernas após uma batida na Avenida Marabá. As ocorrências de acidentes de trânsito em Patos de Minas não param. E mais um entre carro e moto foi registrado. Segundo testemunhas, um motorista de 45 anos da Fiat Toro seguia pela Avenida Marabá no sentido à parte alta da cidade. Quando parou na faixa de pedestre para uma pessoa atravessar. Um motociclista que conduzia uma Honda B 125 cilindradas não percebeu que o veículo iria parar e acabou atingindo a traseira da caminhonete. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu o motociclista até o hospital regional. Segundo as informações do SAMU, a vítima sofreu fratura na região do fêmur e tíbia. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência. O motorista da caminhonete Fiat Toro informou que possui seguro. Pelo menos quatro veículos, três deles de carga, se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira na BR-365 em Patos de Minas. Devido ao risco de vazamento de substância inflamável, o trânsito no trecho foi interditado nos dois sentidos. O grave acidente aconteceu bem aqui no trevo de acesso da estrada da Serrinha, na BR-365. A informação se dá conta de que envolveu quatro veículos, sendo três caminhões e um carro. Segundo informações da PRF, o acidente ocorreu após o primeiro veículo, primeiro caminhão, perder os freios e atingir a traseira do caminhão tanque, que logo em seguida desgovernado acabou atingindo o caminhão baú e o veículo Audi que não conseguiu parar também foi atingido nesse acidente. Ninguém se feriu nesse acidente considerado grave, muitos veículos envolvidos, mas não houve ninguém aí ferido ou nenhum óbito registrado. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas precisou ser acionado pela PRF para que pudesse realizar o trabalho, já que o caminhão tanque que está carregado com etanol começou a ter um vazamento devido ao impacto do acidente. Vazamento esse que é considerado perigoso pelo Corpo de Bombeiros, que precisou isolar toda a área em cerca de 800 metros, inclusive a estrada que dá acesso à serrinha para quem está atingindo a serrinha sentido aqui a BR-365 e quem está na BR-365 a sentido aí a serrinha. Também o tráfico em toda a BR-365 precisou aí ser interrompido até que finalizasse o trabalho do Corpo de Bombeiros em relação ao risco grande de incêndio que possa acontecer devido ao vazamento que acontece aí no caminhão tanque que se envolveu nesse acidente junto com mais outros dois caminhões e um carro. Pois é, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia ficou interditada durante todo o dia e a previsão de liberação do tráfego seria para as 19 horas, agora há pouquinho. Uma relogiaria foi alvo de furto no final da manhã desta quarta-feira, o repórter Matheus Borges esteve lá. Tudo começou na terça-feira, quando o proprietário dessa relogiaria percebeu a presença de pelo menos dois homens. Eles estavam em uma motocicleta. Primeiro, eles passaram pela rua Major Gote e ficaram aqui, bem próximo da relogiaria. Mas, devido à movimentação no estabelecimento, de acordo com as informações, estes dois homens teriam deixado e saído. Mas, eles não teriam desistido ainda. Minutos depois, eles retornaram para o local, mas também não cometeram o fato, esse furto. Entretanto, nesta quarta-feira, no final da manhã, eles chegaram assim. Por meio dessas imagens, a gente confere. Eles estacionaram próximos a essa relogiaria. Atrás, havia um veículo, depois um caminhão. Este homem, ele desce com a mochila na frente. Depois, ele entra neste estabelecimento, onde hoje a polícia agora está fazendo todo o trabalho necessário. Esses homens, eles entram. O proprietário, ele teria saído do estabelecimento, segundo as informações de testemunhas. E eu conversei com uma destas testemunhas, que por medo, preferiu não ser identificada. Vamos acompanhar. Você presenciou tudo o que aconteceu por aqui. Como foram esses minutos, segundos de medo, de tensão? Eu estava bem tranquilo, na verdade. O César, dono da relogiaria, olhou para eles e falou assim, vai entregar o celular para eles. Aí eu peguei, eu vi, olhei a moto, vi que era uma moto sem placa. Aí eu lembrei que ontem, eles já estavam rodando aqui, chamaram a polícia ontem. Eu lembrei que estava tendo essa onda de assalto. Eu entrei para dentro, guardei o celular da loja, o meu, das meninas aqui. A gente fechou a loja, a outra consultora fechou, a loja correndo aqui. Depois a gente ouviu os barulhos do vidro quebrando. E aí eles só montaram e foram embora. A nossa câmera pegou tudo, mas assim... Como que fica o sentimento agora? É de insegurança, de medo? É, porque não tem como se deixar de pensar que tem uma loja aqui no centro, que foi tratada nesse horário, a luz do dia, com muita gente. Pode estar armado, pode não estar perigoso. Então você fica assim, cadê a segurança da nossa cidade? Fica aí o questionamento. Na relogioaria, eles levaram anéis, levaram diversos pertences. Ainda é feito o cálculo do prejuízo em que este local, em que este empresário teve. Pois ainda sobre esse assunto, de acordo com a polícia militar, um suspeito de participar deste furto foi preso na tarde de hoje. Ele está cumprindo pena com o uso de tornozeleiro, o que facilitou a sua localização, indicando o endereço em uma residência no bairro Sebastião Amorim. No local, os policiais apreenderam uma garruxa calibre .32, uma pistola Airsoft, capacete vermelho que teria sido utilizado no furto, além de mochila, vestimentas e alguns objetos levados da relogioaria também estavam neste local. Durante o rastreamento, o suspeito foi monitorado pelo sinal da tornozeleira e acabou sendo preso nas proximidades da rua 5 de maio. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Resta 1 com o objetivo de reunir mais evidências sobre um terceiro suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de setembro em Patos de Minas. As investigações apontam que, além dos dois suspeitos já identificados e comandados de prisão preventiva expedidos, um terceiro indivíduo teria participado ativamente da ação criminosa. Nós iniciamos aí a Operação Resta 1, no sentido de darmos maior força à investigação que já está quase no final, em que nós temos aí dois indivíduos que já tiveram suas prisões decretadas pelo Poder Judiciário e que os indícios de prova já são muito fortes contra esses dois indivíduos, sendo um que se encontra preso e o outro que está foragido. Mas ao verificarmos todo o arcabouço, notamos que teriam mais uma terceira pessoa. Então resta essa terceira pessoa que a gente já está aí com uma identificação avançada e espera que há poucos dias possamos aí finalizar esse procedimento nessa última pessoa. Durante as buscas, foi localizada uma arma de fogo calibre .38 e munições, sendo um homem de 56 anos conduzido para a Delegacia de Plantão de Patrocínio. Nós contamos aí com o apoio da Delegacia Regional de Patrocínio, com o delegado da Delegacia de Guimarães, bem como com investigadores também daquela regional, daquela regional de patrocínio, investigadores aqui de Pato de Minas, também com a Polícia Militar, todos aí no mesmo propósito de fazer aí uma apreensão de objetos que são necessários para a investigação. E acabamos também apreendendo uma arma de fogo, um revólver calibre .38, com diversas munições, essas munições que podem também ter sido utilizadas nos disparos que ocorreram no primeiro momento, lá naqueles disparos que aconteceram no centro da cidade. Daqui a pouco aqui no News, a celebração de abertura do ano jubilar na Diocese de Patos de Minas. Prazo para inscrições no programa Trilhas de Futuro termina no dia 5 de novembro e alunos dos cursos do ProMã 5.0 recebem materiais. Teve início nesta terça-feira na Catedral de Santo Antônio a celebração de abertura do ano jubilar da Diocese de Patos de Minas. O ano jubilar é um período significativo para a Diocese, pois marca o desejo de agradecer a Deus por todas as bênçãos e graças recebidas ao longo dos anos, bem como de renovar as energias para a continuidade do trabalho pastoral. O ano jubilar é este ano de comemorativo, normalmente acontece de 10 em 10 anos, e nesse caso nós estamos comemorando os 70 anos da nossa Diocese, e aí nós teremos um ano todo de comemorações. Então de outubro de 24 a outubro de 25, nós estaremos nos preparando para as grandes festividades dos 70 anos que vão acontecer o ano que vem, em outubro de 25. As vésperas solenes foram conduzidas com a intenção especial de agradecer por todos os frutos e graças concedidos à Diocese, particularmente pelo trabalho do apostolado da oração. A igreja celebra sempre a santificação das horas do dia, e aí tradicionalmente a gente reza de manhã, ao meio-dia, na tarde, que a gente chama de vésperas, e à noite, completas. E aí, às vésperas, é a celebração da vespertinha, da tarde. E aí nós escolhemos às vésperas para abrir as celebrações do ano jubilar, comemorando hoje o ato de inauguração da catedral, dedicação da catedral, celebrando o dia que ela foi consagrada, dedicada para Deus, dada para Deus, como dom. E aí escolhemos às vésperas, que é um rito muito comum, as pessoas não estão acostumadas a rezar, para que seja, então, esse início, um tempo novo, para abrirmos as comemorações do ano jubilar com vento em popa. A comunidade é convidada a participar das celebrações que vão acontecer durante um ano. A abertura oficial já aconteceu. Agora, espera-se que o ano seja de um tempo de transformação e renovação de fé. Na quinta-feira, em todas as paróquias da Diocese, haverá a Vigília Eucarística. E aí você deve procurar, na sua paróquia, saber o horário que acontecerá. Os alunos dos cursos do Promão 5.0, uma parceria da UFO com a Prefeitura de Patos de Minas, vão receber kits com materiais. A entrega começou nesta terça-feira e vai até novembro. Com o objetivo de oferecer qualificação profissional e novas oportunidades para a população, o Promão 5.0, em parceria com a UFO, é um projeto inovador que busca capacitar as pessoas para o mercado de trabalho e incentivar a continuidade nos estudos. Já são vários apoimentos de pessoas que estão aí tendo mais rendimento financeiro, conseguiram novos empregos, estão se emancipando. E também tem sementes plantadas a longo prazo. Hoje aqui a gente tem profissionais que estão fazendo inglês, espanhol, libras. O próprio Afim, que é o desenvolvimento para o mercado de trabalho, para quem quer se ingressar num curso superior. Então a gente percebe aí que são frutos e sementes plantadas que vão dar frutos futuros. Eu digo isso porque eu sou fruto de recriança, deu muito certo na minha vida e tenho certeza que todas as pessoas que optam por fazer mesmo esse trabalho dentro do conhecimento vão ter a diferença em seu sucesso profissional. A recriança acontecia no CSU, tinha o Promão na mesma época, que era um formato diferente. Hoje nós temos uma visão totalmente descentralizada, mas digo que na minha época fez total diferença para a minha formação e para ser profissional que sou hoje. O Promão, inicialmente um programa municipal voltado para a inclusão e capacitação profissional, deu um salto com a parceria da UFU, que hoje oferece cursos de inglês, espanhol, libras, informática básica, alfabetização de idosos, culinária, estética e noções básicas de agropecuária. Ao todo, cerca de 200 alunos na cidade e 320 nos distritos serão beneficiados com a formação e os materiais. Essa parceria nasceu no ano de 2023, quando nós soubemos a característica do Promão e nós propusemos alguns cursos e também veio a proposta do Promão para que esses cursos fossem oferecidos também nos distritos. Foi um desafio grande e essa parceria nasce lá e esse ano ela continua, os cursos aumentaram e hoje nós estamos na cidade de Patos de Minas e nos sete distritos do município. Cada kit contém mochila, apostila, caderno, camiseta, lápis, caneta, borracha, tudo isso para ajudar na capacitação. A gente tem essa parceria, preocupa-se também muito com o cuidado com o material. Temos apostilas e materiais muito bem preparados. A UF tem uma competência muito grande nessa produção de materiais e esses materiais que estão sendo entregues e outros tem também um sentimento de pertencimento desse aluno. Ele recebe uma camiseta aí do Promão mesmo para estar usando durante esse curso, para depois estar usando ela no mercado de trabalho, na rua e as pessoas também conhecerem um pouco mais. E quem quiser conhecer e também usufruir de ações do Promão, nós ficamos assim, a nossa sede lá no Cristal, 3822-9700. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato. E também está nos dando informações, os empresários, as pessoas, os cursos que buscam, porque a gente está trabalhando sempre nesse sentido. Estamos trabalhando em montar cursos de interesse da população e cursos esses também que vão ter empregabilidade e resultado financeiro mais rápido para as pessoas. A Viviane tem 25 anos e se matriculou nos cursos de espanhol e também libras. Para ela, essa é uma chance única de aprendizagem e também de inclusão. Eu trabalho em supermercado. Então, de vez em quando, tem todo tipo de gente. Tem estudo, então é bom você saber se comunicar com eles. Porque vai que você perde informação e você não sabe dar. Desde o dia que você começou a estudar, isso já tem mudado algo na sua vida? Sim, eu já encontrei vários estudos, aí eu já consegui comunicar um pouquinho com eles. Mas é bom, né? É como se faz, estudo nunca é demais, né? E por falar em educação, ainda dá tempo de você se inscrever nos cursos oferecidos pelo governo do Estado no Unipam. O repórter Matheus Borges tem os detalhes. Muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar sentado em uma cadeira, ter uma mesa para estudar. E esta oportunidade, ela é possível por meio dos cursos técnicos oferecidos pelo Unipam por meio do Trilhas do Futuro, um programa oferecido pelo governo de Minas Gerais. Ao meu lado está o Fernando Dias, ele que é diretor do Colégio Universitário aqui de Patos de Minas. Diretor, nós temos ainda alguns dias para que as pessoas possam fazer a sua inscrição, porque o prazo foi prorrogado. Exatamente. Então, para você que se inscreveu no programa Trilhas de Futuro e foi contemplado com vagas para estudar aqui no Colégio Universitário Unipam, não perca essa oportunidade. Até o próximo dia 5, você ainda poderá vir até a instituição e fazer a sua matrícula. Fique bastante atento. E para saber se você foi contemplado ou não, basta você acessar o site do Trilhas de Futuro, que é www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. E lembre-se, né, Matheus? Além de estudar de graça, você ainda recebe até R$ 400,00 por mês de ajuda de curso. O curso técnico, ele é um curso de curta duração. Isso significa dizer que também é um curso prático para a rápida inserção de quem o faz ou de quem o está cursando ainda, poder se alocar no mercado ou até mesmo progredir na carreira. Então, você que está buscando o seu primeiro emprego ou você que está buscando uma ascensão na sua carreira, os cursos técnicos são uma oportunidade excelente para isso, né? Pela rapidez e pela praticidade, né, com que eles acontecem. E com a estrutura Unipan. Sem contar isso, né, você vai fazer um curso técnico em uma estrutura de nível, literalmente falando, superior, de nível de graduação. Então, a sua formação, ela já começa totalmente diferente do que você encontraria em outros locais. Então, se você foi contemplado, Fernandinho, como que faz para fazer a inscrição e aguardar para poder iniciar os estudos. Se você foi contemplado, né, com os cursos técnicos do Colégio Universitário, basta você se dirigir até o Unipan no bloco A e rapidamente fazer a sua matrícula já para estudar aqui com a gente. Se você tem dúvidas se foi contemplado ou não, não conseguiu verificar através do site, você pode ligar através dos telefones 3823-0106 e 3823-0107. E mais um detalhe, viu, Matheus? Para você que não se inscreveu, a partir da próxima semana estarão abertas as vagas remanescentes desses cursos que foram ofertados. Então, em breve, nós voltaremos a falar sobre isso. Se você perdeu essa oportunidade de se inscrever, fique atento que, a partir da próxima semana, novas vagas também serão disponibilizadas. Não percam essa oportunidade. Depois do intervalo aqui no News, tem a previsão do tempo para este meio de semana e os riscos e cuidados com as contaminações associadas aos alagamentos. Em meio ao período chuvoso, é preciso ficar atento aos riscos de contaminação que estão associados às enxurradas e inundações. O período chuvoso chegou de vez a Patos de Minas e região e, por isso, é importante tomar cuidado com problemas de saúde que a chuva pode causar. A água da enxurrada, que muitas vezes vira fonte de brincadeira de crianças, pode causar problemas. A chuva foi muito aguardada, né? Nós todos esperamos muito. No entanto, a gente tem que tomar alguns cuidados relacionados a essa questão das chuvas. Como, por exemplo, as enxurradas. A gente sabe que, muitas vezes, as crianças utilizam as enxurradas como maneira de brincadeira. No entanto, a água da enxurrada, sobretudo essas primeiras agora, onde a gente ainda tem uma quantidade até maior, a gente vem numa época bem prolongada de seca. Então, a chance que a gente tem de transmissão de doenças através das enxurradas é muito grande. Nós temos muitas, muitas doenças que podem, sim, ser transmitidas. Algumas parasitoses, algum tipo de verminoses ou alguns tipos de doenças até mais sérias, como a rantavirose, a leptospirose, que a gente pode pegar também de acordo com a água das enxurradas. Então, o maior cuidado em relação a isso é não deixar uma criança brincar na enxurrada. E mesmo nós, adultos, quando a gente vai atravessar uma enxurrada, a gente pode molhar o pé e a gente não ficar com essas roupas molhadas ou calçadas molhadas por um bom tempo, porque isso aumenta o risco de a gente ser contaminado por alguma doença. Tomar chuva e ter contato com essa água por muito tempo pode acarretar contaminação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é secar assim que possível. Sempre que possível, realmente tomar um banho de água morna para a gente melhorar essa questão, a gente tirar essa primeira água. É uma água que tem muito nitrogênio, é uma água que vem um pouco mais pesada. Então, a gente tira essa água e a gente tentar nos descontaminar, vamos dizer assim, e evitar ficar com essa roupa molhada em um período maior. A gente sabe que isso também tem alterações na nossa pele, alterações cutâneas, nas nossas mucosas, que também aumentam o risco de doenças. As roupas e calçados molhados após uma chuva também podem piorar sintomas de problemas respiratórios. Essa chuva pode levar, sim, a atacar aquelas ites, a bronquite, a sinusite, a rinite. E aí, por atacar essa rinite, por exemplo, pode acontecer do nariz ficar um pouco mais com coriza ou um pouco mais congestionado. Então, isso pode, sim, acontecer. E o fato de atacar essas ites, essa rinite, por exemplo, pode vir e deflagrar quadros respiratórios. Então, por si só, a chuva não causa uma gripe ou um resfriado, mas ela pode, sim, levar a gravos que vão acabar carretando num quadro infeccioso, num quadro respiratório, por exemplo. O armazenamento de água da chuva pode ser feito, mas há que se ficar atento a como a água será usada. Minha avó, sempre que chove, ela já coloca um tambor ali para utilizar a água da chuva. E a água da chuva pode ser, sim, utilizada para algumas finalidades, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação ao consumo, a gente tem que evitar, mas caso a pessoa precise, ela está com algum problema em abastecimento de água e precise consumir aquela água que pode acontecer, aquela água tem que ser, antes dela ser consumida, ela tem que ser fervida. Então, fervida e adequadamente armazenada, fechadinha, pelo risco também de ter alguma infecção e alguma contaminação daquela água. Então, a ingestão a gente tenta evitar e só utiliza mesmo, que seja para comida, só se for algo essencial, se a gente não tiver uma água potável mesmo naquela residência. Agora, essa água, muitas vezes as famílias utilizam para lavar as áreas e aí pode, sim, ser utilizada nesse sentido, mas o ideal é a gente não deixar aquela água exposta, porque a gente começa agora, acho que as pessoas já notaram que a gente tem agora muito mais insetos, por conta das chuvas também, mas acaba que aumenta o risco de dengue, aumenta o risco de febre amarela, dessas outras doenças que são transmitidas por vetores, como o mosquito, por exemplo. Então, a gente tem que evitar de deixar a água parada, cuidar dos plantinhos, cuidar das plantinhas, cuidar dos quintais, porque isso é um outro fator de risco também. Agora, vamos saber como é que fica o tempo no último dia do mês de outubro. Previsão do tempo De acordo com a previsão do IMET, a quinta-feira deve ser com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíbe e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Lagamar, variam de 19 a 25. Em Cruzeiro da Fortaleza, a máxima prevista é de 26 graus. Em Lagoa Grande, variação de 20 a 24 graus. Em Arapuá, de 18 a 26. E em João Pinheiro, mínima de 19 e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui do News, a gente fala de saúde, as mudanças, o fluxo dos atendimentos cardiológicos em Patos de Minas e a importância das avaliações da perda de memória. Esquecimentos podem acontecer em qualquer idade. Patos de Minas agora é polo de cardiologia da região noroeste do Estado. Para cumprir a nova demanda, o sistema de saúde reorganizou o fluxo de atendimento. Patos de Minas agora tem atendimento de cardiologia pelo SUS. E para que isso possa acontecer da melhor maneira, nós teremos novos fluxos acontecendo na cidade e os atendimentos serão todos organizados e direcionados para que toda a população de Patos e da região possa ter acesso a essa situação. Hoje nós conversamos com a Maíra Lemos, superintendente da saúde de Patos de Minas, que vai nos explicar um pouco mais sobre como começará, como acontecerá o fluxo. Superintendente, então, Patos de Minas agora vai ter esse sistema que vai acontecer, o atendimento vai acontecer na Santa Casa. e como que as pessoas poderão ter acesso e poderão fazer os seus tratamentos e as suas consultas relacionadas à cardiologia em Patos de Minas? Isso, então a Santa Casa de Patos de Minas, ela foi habilitada e com isso trouxe aí o serviço para o nosso território. Desde 2017, os nossos pacientes eram atendidos em São Sebastião do Paraíso, que ficava aí mais de 700 quilômetros de distância. Então, com a cardiologia aqui, a gente começa aí os atendimentos de alta complexidade, que inclusive já estão acontecendo. A ideia desse fluxo é que a gente organize o atendimento para que pacientes que precisem possam ser encaminhados de maneira mais rápida à Santa Casa. Dentre esses atendimentos, a gente pode citar aí o infarto, né? Que é muito importante que esse paciente chegue o quanto antes ali na Santa Casa para fazer o atendimento. Então, quando a gente fala de fluxo, o que a gente quer dizer com isso? Para que o paciente chegando em qualquer unidade que funcione 24 horas, né? Do município, e aí eu falo dos 33 municípios da macro região noroeste, identificado nesse fluxo, tem escrito todos os sintomas para que o médico avalie, e aí ele possa ser encaminhado para a Santa Casa. Esse encaminhamento, ele vai se dar de duas formas, né? Pelo SAMU, e aí pode tanto o paciente numa unidade de saúde, que ele chegue nos 33 municípios, ou se ele estiver lá na casa dele, sentir uma dor forte no peito, né? E ele pode também acionar o SAMU, certo? Ou também pela central de regulação dos leitos do SUSFácio, e aí sendo o município de origem onde está esse paciente, onde o paciente chegou, o médico vai avaliar e vai inserir também nesse dispositivo aí, que é a central de regulação para o médico avaliar. Os atendimentos, eles acontecem tanto na urgência, que é esse fluxo que eu falei para você, como também no eletivo. Então a gente vai também ter vários atendimentos aí no eletivo referente aí a essas doenças cardíacas. Em relação aos atendimentos eletivos, eles deverão ser marcados nas unidades de saúde, ou eles podem ser marcados, né? O paciente se encaminha diretamente para a Santa Casa para fazer a marcação? Não, o eletivo é sempre, sempre a porta de entrada que a gente fala, é sempre o PSF, né? Isso aqui em partes, a unidade de saúde do cidadão. A partir daí, dependendo da avaliação do médico, ele vai ser encaminhado para atenção secundária, que aí vai ser avaliado por um especialista. Então, o que a população deve fazer é procurar a unidade de saúde do seu território, e por aí que vai ser encaminhados todas essas questões eletivas, né? Sendo a central de regulação aqui do município de Patos, essa ordenadora dessas marcações. Superintendente, em relação aos profissionais, né? Direcionados para a cardiologia, hoje, pelo SUS em Patos de Minas, quais os profissionais que a gente tem? Isso é exigência da habilitação, que tem aí cirurgião cardíaco, né? Cardiologista, toda essa parte de cateterismo, hemodinâmica, que é um termo técnico, mas talvez é familiar para quem já foi acometido, né? Por alguma doença cardíaca, vai estar disponível lá. Vem como enfermeiro, equipe multiprofissional, então é muito importante a gente frisar que a Santa Casa, ela foi habilitada como unidade de alta complexidade, para dar esse atendimento nessas casos mais graves, né? Mas que toda a rede tem sido capacitada e divulgado o fluxo para que a gente consiga trazer esse paciente que é muito grave aqui na Santa Casa. A perda de memória é um problema que pode afetar as pessoas em qualquer idade, por isso é preciso procurar ajuda, uma vez que episódios de esquecimento podem ser indícios de doença. O esquecimento é mais comum do que parece. A memória minha é mais ou menos, não é boa nem ruim, sabe? É mais ou menos. Ah, é um pouco ruim. Por quê? Ah, de vez em quando esqueçam as coisas, aí fica aquele branco. E as histórias, bom, elas são... Edição, nessa parte aqui do texto eu esqueci o que eu ia colocar. Então, vai, coloca aí o povo. Chave de carro, de casa, moto. E aí? Vai, para, pensa, reflete para ver onde estava. Ah, uma vez que eu vi no banco, falei assim, nossa, esqueci meus documentos, eu tenho que voltar e pegar tudo de novo. Aí eu não podia ter esquecido. Recentemente, foi assim, uma porta aberta. Saí do serviço e deixei a porta aberta. E aí? A patrulha ligou, dona. Brigando. Bom, já tem aquelas pessoas que usam estratégias. Ah, sempre a gente fica pensando naquilo, né? Você tem que fazer aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo lá primeiro, né? Depois eu penso em outra. Poderíamos dizer que é aquele jeitinho brasileiro de sempre dar para as coisas, né? Mas, agora falando sério, sempre naquelas pessoas que procuram os remédios, pois eles podem auxiliar tanto mentalmente, quanto fisicamente. São vitaminas específicas para ajudar na questão da concentração, para quem, por exemplo, vai fazer algum tipo de prova, vestibular, até mesmo para o cansaço físico e mental, devido à correria do dia a dia, muitas coisas ao mesmo tempo para resolver, acaba que a gente vai ficando sobrecarregando a nossa memória, né? Tem sido muito procurado também a questão da melatonina. A nossa mente é como se fosse uma biblioteca gigante, mas como explicar o esquecimento? Memória, na verdade, tem várias, mas o que acontece mais frequentemente, principalmente nos indivíduos jovens, né? É você ter um certo prejuízo da memória recente, né? A memória recente, ela é aquela memória, assim, de curto prazo, são aquelas informações que você guarda para usar ela ali em um momento bastante curto e a pessoa, por exemplo, quando ela está sob regime de estresse, ansiedade, privação de sono, né? Obviamente, ela vai ter um prejuízo disso, porque as áreas que vão, basicamente, ser responsáveis por reter a memória recente, são as áreas do nosso organismo responsáveis pelas emoções. A rotina saudável faz toda a diferença, pois memória ativa evita esquecimentos frequentes e até doenças. Se você conseguir ter um estilo de vida saudável, não fumar, não beber, praticar atividade física regular, prevenção, né? Aí tem certas doenças, por exemplo, que às vezes a gente não consegue, por exemplo, fugir delas. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, né? Medir a pressão ocasionalmente, ver se você não é hipertenso, ver se você não é diabético, ver se você não é portador de nenhum tipo de deslipidemia, né? Que é colesterol, estrelicérides elevados, né? Então, isso tudo passa, realmente, por ter um estilo de vida saudável. Tem que ficar de olho, né? A seguir, você vai ver que o prefeito diz que Copaz irá investir 68 milhões na substituição de redes de amianto em Patos de Minas. Acusados de homicídio e sequestro são levados a julgamento e insegurança no terminal rodoviário geram preocupação e reclamações. Foram levados a julgamento nesta quarta-feira dois acusados de sequestro e homicídio cometidos no ano passado em Patos de Minas. O julgamento de hoje tem dois réus, Gustavo Henrique Mariano da Silva e Leonardo da Silva Souza, acusados de matar Marcos Vinícius de Andrade de Araújo. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 para o dia 27 de fevereiro do ano passado, segundo informações e conforme o processo e a denúncia. Marcos Vinícius estava na orla da lagoa com alguns conhecidos quando chegaram algumas mulheres no local e começaram a xingá-lo e a acusá-lo de ter cometido um estupro na noite anterior. Neste mesmo momento, Gustavo, que tem o apelido de Cacatua e João Vitor, com o apelido de Navegante, teriam conversado com a mulher, com as mulheres que estavam acusando Marcos Vinícius e entrado em contato com integrantes do grupo PCC para procurar informações e confirmar se o crime teria, se Marcos Vinícius de fato teria cometido esse crime. Alguns minutos depois, os acusados tentaram entrar em contato com integrantes do grupo criminoso PCC procurando confirmação se Marcos Vinícius de fato teria praticado o crime de estupro pelo qual ele estava sendo acusado pelas mulheres no local. O grupo teria, então, confirmado que aquilo aconteceu e Marcos Vinícius teria sido assassinado pelos dois. Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que em cumprimento a ordem de uma organização criminosa, os denunciados mataram a vítima, que não admitiu que os determinados crimes pelos quais ele estava sendo acusado teriam acontecido. O crime teria sido praticado também por meio cruel e sob recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os autores estavam em maior número e submeteram a vítima a um intenso sofrimento psicológico, a partir de uma espécie de julgamento que eles mesmos fizeram em relação ao crime que teria sido praticado por Marcos Vinícius. No dia anterior ao seu assassinato, Marcos foi sequestrado e após ser assassinado, o seu corpo foi ocultado. Amanda Oliveira para o jornalismo da MTV. Este julgamento continua acontecendo, ainda não temos resultado das sentenças. A insegurança no terminal rodoviário de Patos de Minas voltou a ser motivo de reclamação. A situação preocupa não só os frequentadores como também quem trabalha no local. A situação de segurança na rodoviária de Patos de Minas tem gerado crescente preocupação entre moradores, comerciantes e usuários que frequentam o local. Diariamente, relatos de insegurança são feitos por aqueles que passam pela rodoviária ou trabalham nas suas proximidades. atualmente, tem 40 anos que eu estou aqui e nós nunca passamos com uma dificuldade tão grande que eu estou passando agora. Mesmo quando era da prefeitura, era melhor. Tinha uma assistência boa aqui, não era tão boa não, mas era melhor do que está agora. Agora nós estamos largados, nós não sabemos para quem reclamar. Primeiro, que a Tijucana que é a concessionária do terminal rodoviário é de Uberlândia. Você não consegue ver o dono proprietário. Quando eu vejo, por exemplo, fazendo estações aqui e dando para a firma de fora, não vai resolver. O que se promete, mil coisas, depois na última hora não faz. Tem 10 anos que essa Tijucana está aqui. Eu só vi o dono aqui uma vez que veio aqui em Patos. Nunca mais vi ele aqui. E está até difícil. Diversos crimes foram registrados como roubos, furtos. Segundo o comerciante, tem sido difícil ficar no local. Nessa semana, por exemplo, eles assaltaram aqui uma mulher aqui na porta do terminal rodoviário. Tinha segurança. Agora eles tiraram a segurança. Nem de dia, nem de noite não tem segurança. Na parte da manhã, um rapaz veio aqui no bairro me contando. Ficou quase meia hora dentro do carro esperando. Eu tinha quatro noiadas desse aí ao redor dele do carro. Ficou com medo até desceu. Então eu espero que a prefeitura tome a providência. Nós não sabemos ter que reconhecer no poder público. Você fala com a polícia, a polícia fala que não é problema deles. Isso é problema da prefeitura. É a questão social. Então está difícil. quem também sofre com as consequências dos atos dos moradores em situação de rua é os taxistas que veem seus faturamentos e clientes se afastar ainda mais. Aqui é difícil até de trabalhar de noite porque o pessoal aparece gente aqui de tudo quanto é jeito. Todo dia aparece cada cara novo, forte aí, querendo tomar dinheiro do povo aí, tem hora que está querendo tomar na marra. Quando o guarda da rodoviária não está aqui, aí é um perigo. Eu acho que eu fico a noite toda acordada quando é de dia eu volto de novo. A reportagem da NTV foi até a empresa responsável pelo terminal rodoviário atificando a concessões para solicitar uma nota referente à falta de segurança no local e os demais problemas. Mas não quiseram gravar a entrevista e informaram que posteriormente enviaria uma nota em resposta. O que não aconteceu até o fechamento dessa matéria. A Prefeitura de Patos de Minas anunciou mudanças em relação à prestação de serviços pela Copasa e também investimentos em obras que devem ser executados em 2025. Fonte de muitas reclamações em Patos de Minas, a prestação de serviços da Copasa passou por alterações na cidade. A companhia anunciou um investimento de 68 milhões de reais para a substituição das antigas redes de amianto usadas na distribuição de água em Patos de Minas. A obra tem previsão de início em fevereiro de 2025. Substituição da tubulação antiga. Aqui em Patos tem tubulação que vai do centro para os bairros de 40, 50 anos atrás, uma boa parte de amianto inclusive, e essa tubulação ela rompe com muita facilidade, ainda mais com esse grau de deterioração, é muito antiga a tubulação, então com peso de caminhões, com fatores de variação de clima, ela acaba rompendo, então utilizando uma estrutura diferente, uma tecnologia que não vai ser de abertura da rua de fora a fora para fazer essa substituição, é uma tecnologia mais nova, vai ser aberto um buraco menor que vai ser inserida essa tubulação nova e ela já sai lá do outro lado em uma tecnologia semelhante inclusive à que é utilizada para furar poços artesianos. De acordo com a empresa, serão instalados 57 quilômetros de nova rede construída em polietileno de alta densidade, um material resistente a vazamentos e mais durável do que o PVC e o cimento utilizados em tubulações mais antigas. A Copasa não revelou quantos quilômetros da rede existente ainda permanecerão com tubulações de amianto. Na reunião, o prefeito de Patos de Minas se comprometeu a continuar cobrando da empresa. A grande maioria dos problemas de falta de água aqui na nossa cidade ocorrem em razão do rompimento de adutoras. Exatamente essas que serão trocadas de amianto por um material mais flexível que tem mais durabilidade e que é mais moderno. Eu estive pessoalmente em alguns dos problemas que aconteceram nos últimos meses. Você percebe que tem ruas de Patos como a Emílio de Souza que tem 10, 12, 13 pontos já que romperam. Isso causa retrabalho, traz transtorno novamente para a população. então a solução é a substituição das redes por redes mais novas. O contrato vai até 2038 com a Copasa. O que a população pode esperar é que nós não vamos sair do pé da Copasa enquanto todas as situações possíveis sejam melhoradas. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto